Está no ar o Explicador da Rádio Observadores, esta terça-feira sobre as negociações para o Orçamento do Estado e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360, Duarte Pacheco do PSD e Vitaline Canas do PS. A moderação dos Explicadores é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. E começamos por si, Vitaline Canas. Esta posição do Luís Montenegro, do Primeiro-Ministro, ao dizer que não governa em duodécimos, é uma pressão suplementar sobre o PS para viabilizar o Orçamento? É uma pressão, sim, creio que sim. Primeiro, permita-me saudar o Duarte Pacheco, saudar também o Bruno e o Paulo Ferreira. Sim, eu acho que é uma pressão suplementar, uma pressão que noutras circunstâncias eventualmente até poderia ser feita pelo Presidente da República, mas todos nós já percebemos que o Presidente da República está numa situação de alguma fragilidade e portanto não se atreve a dizer nesta altura que dissolverá o Parlamento se não houver orçamento. Não é isso que depreende das palavras do Presidente quando disse que ao não ser viabilizado o Orçamento haverá uma crise política e económica? Não, eu acho que o Presidente da República, noutras circunstâncias, é que não tivesse já dissolvido o Parlamento várias vezes, estaria nesta altura a dizer que dissolveria o Parlamento se não houvesse orçamento, porque isso é que é a pressão que pode surtir algum efeito. Eu creio que o Presidente da República o que sinaliza é aquilo que acho que todos nós percebemos pode estar na mente nele, que é que nesta altura não quererá dissolver o Parlamento, haverá uma crise política e económica, como ele agora diz, mas essa crise política e económica não se traduzirá necessariamente na dissolução do Parlamento. Portanto, daí não vem uma pressão que é uma pressão que poderia ser uma pressão fundamental. E então o Luís Montenegro substitui-se ao Presidente da República e, no fundo, o que vem dizer é se não houver orçamento eu não aceito, portanto, demite-me e o Presidente da República não terá outra alternativa que não convocar eleições antecipadas, porque não há alternativa do Governo, nesta altura, ao Governo da AD. Portanto, é de facto uma pressão suplementar. Vamos ver, eu não me parece, ao contrário do que tem sido dito para os agentes políticos, eu não me parece que o Governo e a AD queiram eleições. Não creio que, nesta altura, tenham indicações precisas de que sairia o melhor nas eleições do que em Março, até porque estão a correr várias coisas mal em várias áreas do Governo fundamentais, como a saúde, a educação, também agora a administração interna, há várias coisas a correrem mal ao Governo. Portanto, não me parece que o Governo, nesta altura, possa estar muito otimista em relação a resultados de eleições mais favoráveis do que aqueles que obteve em Março. Agora, o que o Governo está a fazer, isso claramente, é preparar-se para eleições. Se tiver de haver eleições, estar preparado para isso e para culpabilizar o Partido Socialista por essas mesmas eleições, só compreendo esta atitude de Luís Montenegro, associada a outras, definitivamente este episódio lamentável das cartas, só compreendo esta atitude de Luís Montenegro como uma atitude em que, apesar de não querer eleições, está a preparar claramente para elas e, designadamente, está a preparar o discurso para essas eleições. Duarte Pacheco. Elas exigiram, que elas existem por culpa exclusiva do Partido Socialista. Duarte Pacheco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Se o Governo, se a Governo da ADN não quer eleições, porquê é que Luís Montenegro parece estar a esticar a corda? Muito bom dia também, um cumprimento para si, ao Paulo e ao Vitorio de Canas, com quem tenho estado já a debater esta matéria várias vezes. Ora bem, como dizia eu, eu concordo inteiramente, eu acho que o Governo não pretende eleições, até porque quer ter tempo para poder ver os benefícios da sua governação, das suas opções políticas, porque quando tem opções e as tenta implementar, acredita na bondade das mesmas e sabe que sem resultados para mostrar, não é fácil exponenciar o resultado eleitoral. Mas, como qualquer investidor, como qualquer empresário, como qualquer político, o Governo tem a obrigação de ver todas as alternativas que estão em cima da mesa, estudá-las e posicionar-se, independentemente de ser algo que ele pretenda ou que ele deseja ou que não deseja. Mas tem que estar preparado para isso. E por isso concordo que o Governo tem estado a preparar o caminho que, se caso o país vá para eleições, estar em condições de, desde, de frontar o Partido Socialista com garra e com vontade de vencer. Agora, esticar a corda. O Governo não tem propriamente esticado a corda. Eu acho que até quem tem mais esticado a corda é o Partido Socialista, porque o Governo diz, eu estou disponível para negociar. Há aqui propostas que são essenciais para nós, mas, mesmo essas, nós estamos disponíveis para moldar aquilo que possa ser uma pretensão socialista. Não é pô-las no lixo. É moldar, encontrar o tal caminho a meio da ponte. Quando se negocia, tem que estar disponível para isso. E o Partido Socialista, aquilo que diz é que não, isso para nós não conta, vocês têm que pôr isso em no lixo. E, portanto, quem não está com grande vontade de negociar é, claramente, o Partido Socialista. Mas, Eduardo Pacheco, quando Luís Montenegro diz que não governa em duodécimos, não está a colocar uma pressão, basicamente, de tudo ou nada em cima do PS? Governar em duodécimos não é uma fatalidade, mas não é a melhor forma de governar o país. Nomeadamente, quando nós damos o PRR para executar no próximo ano. E, por isso, eu compreendo que o Governo diga, eu estar aqui para ser queimado é lume branco, porque não vou conseguir implementar o meu programa, porque não vamos conseguir fazer os investimentos necessários para aproveitar as verbas do PRR. Não. Então, se é assim, olha, não foi a nossa opção, mas se for assim nós vamos com eleições. Nesse caso, o PSD prefere eleições já do que eleições depois, ao fim de estar algum tempo a governar em duodécimos? Sim, porque, quer dizer, em duodécimos dificilmente consegue pôr em prática o seu programa e recolher os benefícios da sua governação. Ou há tempo e condições para governar, e aí é aquilo que é o desejável, quer para o país, neste caso, que eu penso que o PSD também é aquilo que eu gostaria, ou em caso contrário, vamos para as eleições agora, acabou, o Partido Socialista assim quer, cá estamos. Vitalino Canas, tudo visto e ponderado, mesmo esta coreografia das reuniões, marca, não marca, quem é que tem agenda, não tem agenda, há reuniões secretas, não há, acha que no final vamos ter mesmo o orçamento e o PS de alguma forma está obrigado a viabilizá-lo e o Governo obrigado de alguma forma a ceder também para permitir essa viabilização? Eu acho que terá de haver cedências mútuas, como é óbvio, permita-me só aqui fazer um comentário àquilo que o Eduardo Pacheco diz, em relação à disponibilidade do Governo para ceder em algumas situações que o Partido Socialista tem referido como sendo situações, enfim, de linhas vermelhas, para utilizar a expressão agora muito comum, designadamente a questão do IRS Jovem. Eu recordo que já existe uma proposta de lei na Assembleia da República, depositada na Assembleia da República, que se concretiza estas medidas e o Governo não parece que tenha mostrado muita abertura para grandes alterações a esse nível, dizendo que se trata de uma medida essencial do seu programa de Governo. Ora, esta teimosia do Governo em relação a esta medida, que aliás tem sido muito criticada em vários setores e agora há mesmo esta posição do Conselho das Finanças Públicas mostrando que ela é desastrosa do ponto de vista da gestão orçamental dos próximos anos, apesar de todas as críticas que têm havido, o Governo não tem mostrado grande disponibilidade de fedência nela, dizendo que se trata de uma medida essencial. Ora, eu só posso compreender essa teimosia com uma visão estratégica do Governo de entender que o Partido Socialista terá muita dificuldade em aceitá-la e, portanto, o Partido Socialista pode chegar ao fim e dizer que vocês não cederam nada, portanto nós também não podemos ceder porque esta medida é uma medida inaceitável e haver eleições antecipadas só por causa dessa medida, sendo que o Partido Socialista eventualmente entenderá que numa campanha eleitoral é fácil, enfim, basear a responsabilização do Partido Socialista, caso haja não aprovação do orçamento, só por uma medida desta natureza que é muito difícil de explicar à população em geral o que é que tem de errado. Mas nessa estratégia do Governo, a ser essa a estratégia, como é que se entende, por exemplo, o facto do Primeiro-Ministro se ter reunido com o Rui Rocha e André Ventura? Isto não liberta o PS para não aprovar o orçamento, dizendo que o Governo estava à procura de outras soluções? Eu diria o seguinte, essas reuniões secretas, não secretas, discretas, essas reuniões apenas mostram uma total ausência de visão estratégica do Governo em relação à aprovação do orçamento. Enfim, o Governo tem uma visão estratégica clara em relação à possível realização de eleições, o que é que deve fazer, mas não tem nenhuma visão estratégica clara em relação à forma como vai obter a aprovação do orçamento. Porque nesta altura, em setembro de 2024, três semanas, ou menos três semanas da apresentação da proposta orçamental, já deveria haver uma estratégia da parte do Governo, já deveria haver uma visão clara, o Governo já deveria saber exatamente quem pretende ter consigo na viabilização do orçamento. Ora, o que mostra aqui é que o Governo está a jogar em todos os tabuleiros sem nenhuma visão do que é que pretende atingir de facto. E isso é, obviamente, mau em termos até da apreciação da capacidade política do Governo. Se isso liberta ou não o Partido Socialista para dizer, no fim, que afinal não se dá abster e que, portanto, não viabiliza o orçamento. É difícil de perceber nesta altura porque, realmente, todos os dias há dados novos. Este dado que o Primeiro-Ministro agora revela de que não governará quando o adéssemos é um dado novo. E, portanto, todos os dias há dados novos que vêm complicar até substancialmente a situação e acho que essa não deveria ser uma, enfim, opção da parte do próprio Governo. Acho que o Governo deveria procurar facilitar a aprovação do orçamento e não complicá-la. Deixa-me pegar nessa expressão o Governo facilitar. Eduardo Pacheco, o Governo nestas negociações tem que resistir a uma certa tentação de tentar vender cara para o PS esta aprovação, esta viabilização. Isto é, resistir à tentação, se quisermos utilizar a palavra de humilhar o PS, o Partido Socialista, na viabilização. Sim, eu partilho essa opinião. Não é humilhando ou não é encostando à parede que, se depois consegue que o outro lado seja disponível para negociar e encontrar-se connosco e apertar a mão. Agora, o Governo deve facilitar a vida. Uma coisa é humilhar, outra coisa é desistir do seu programa em prol de um orçamento que não é o seu. E isso o Governo não pode fazer. Uma coisa é moldar. Estamos a falar de medidas concretas na área fiscal, que o Partido Socialista tem colocado a questão. Mas o Partido Socialista não discute se quer as medidas. Não discute dizendo, olha, eu não quero o IRS Jovem como está, discordo e tenho aqui uma alternativa. Se vocês estiverem disponíveis, vamos então conversar. E o Governo já disse, nós estamos definidas para conversar. Agora, se o Partido Socialista diz, sobre isso eu não converso, ponho-o no lixo. Isto não é forma de negociar. Isto é querer impor a sua posição, é querer impor aquilo em que acreditam a um Governo. E nem eu, nem outro, posso fazer isso. E no meio disto tudo, qual é que ainda poderá ser o papel do Presidente da República? Poderá fazer algo que aproxime os dois principais partidos, o Governo e o principal partido da oposição? Eu espero que os dois partidos, que os líderes, tenham capacidade de diálogo suficiente. O Pedro Moçantes tem essa experiência durante muitos anos, como primeiro secretário, depois ministro de assuntos parlamentares, que negociava isso, até de forma discreta. Não tinha lá as televisões à porta do gabinete todas as semanas. Com os líderes dos partidos da Jericosa. E o Dr. Luís Montenegro, também já como líder parlamentar, teve que fazer muita negociação. Portanto, tem a experiência e aquilo que se espera, que consigam fazer aquilo que é bom para o país. Vitória Hino Canas, mas olhando para a coreografia, dá a ideia que nunca foi negociado um orçamento entre um Governo e um partido da oposição e esta crescitação do discurso público. Isto, que imagem é que se passa daqui para o país? Não, isto há uma... Obviamente, quando nós olhámos para o resultado eleitoral em março, verificámos que iria haver uma mudança de paradigma. Quando surge um terceiro partido com força no cenário parlamentar, que é um partido que não está para contribuir para as soluções, mas sim para contribuir para a confusão, é óbvio que as coisas se complicam mais. No passado, a negociação do orçamento tinha linhas mais ou menos claras. Era uma negociação que tinha pouco mais do que uma ou duas vias disponíveis. Agora, a negociação do orçamento tem aqui bastantes fatores incondráveis. Eu pessoalmente fui daqueles que logo nos primeiros dias após as eleições defendeu que o Partido Socialista não deveria ter um discurso fechado em relação à possibilidade de negociar com o Governo a questão do orçamento. Eu disse isso várias vezes em vários canais televisivos e, aliás, até fui assistindo com algum agrado à evolução do próprio discurso político do líder do Partido Socialista, que foi, claro, uma evolução clara no sentido de ir percebendo que aquilo que ele tinha entendido como óbvio no início, ou seja, que o Partido Socialista não tinha de negociar com o PSD o orçamento, que não era assim tão claro que fosse assim. E assisti com agrado a essa evolução. Agora, o que é certo é que, nesta altura, o Partido Socialista está numa situação que me parece que não tem sido muito facilitada pelo Governo. Porque o Governo, você falou na questão da humilhação do Partido Socialista, o que dá muito a entender é que o Governo pretende ter aqui uma dupla vitória, não apenas garantir a aprovação do orçamento, o que lhe permitirá ficar a governar mais um ano e tal, porque depois deixa de poder haver dissoluções da Assembleia da República a partir de certa altura, e, portanto, não terá de continuar a governar, e, ao mesmo tempo, também conseguir derrotar o Partido Socialista no seu próprio campo. O Partido Socialista tem, obviamente, dificuldades, até ao nível interno, de viabilizar um orçamento do PSD depois de tudo o que o PSD andou a dizer sobre o Partido Socialista nos últimos anos, e de toda a indisponibilidade do PSD nos últimos anos também para viabilizar orçamentos do Partido Socialista, que, aliás, levaram até a uma dissolução da Assembleia da República. Portanto, acho que há aqui um ambiente que está a ser criado, que está a procurar empurrar o Partido Socialista para a parede, e que me parece que é um ambiente totalmente irresponsável, tendo em conta aquilo que está em causa. Citar mais uma vez o Sr. Presidente da República, uma crise política e económica, eu acrescentaria uma crise política e económica gravíssima, tendo em conta o contexto em que nos encontramos. Duarte Pacheco, e muito rapidamente para fecharmos este explicador, estamos a falar do primeiro orçamento desta legislatura, neste quadro parlamentar. Se vamos andar sempre assim, não haverá espaço alguma vez para fazer ditas reformas estruturais ou mudanças de fundo, ou o Governo vai andar sempre numa gestão dia-a-dia? Por este filme, ou por esta novela, fica difícil, dentro de ver que há capacidade de fazer reformas para o país, porque os principais partidos não mostram capacidade de diálogo suficiente para chegar a cortes. E por isso, isto é lamentável, mas infelizmente pode acontecer. Agora, colocou a questão muito bem, que este é o primeiro orçamento. E aquilo que nós temos no passado, uma coisa é que quando os partidos têm maioria absoluta, se o PSD, a AD tivesse maioria absoluta, não precisava estar a negociar com ninguém. O partidista tinha maioria absoluta, ele tinha um acordo com a Geringonça, e, portanto, podia governar com os seus parceiros naturais, não tinha que estar a negociar com o PSD. Mas quando isso não aconteceu, quer a doutora Manuela Ferreira Leite, com o orçamento do Engenheiro Sócrates, quer o professor Marcelo Rebelo de Sousa, com os orçamentos do Engenheiro Cotérrez, foram viabilizados pelo PSD, porque sente a dia que eles ganharam as eleições, têm a oportunidade de pôr em prática o seu programa, e cá estaremos depois para ir avaliando os resultados. Por uma coisa, é o primeiro, quer dizer, o primeiro ainda está em início de funções, o Governo tem seis meses, e sem seis meses tem que ter o benefício da dúvida. Ao fim de um ano e meio, eu já aceito que digam, ai, mas isto aqui não foi nada do que vocês prometeram, o resultado não está a acontecer como vocês desejavam, ou vocês mudam, ou nós temos que mudar o Governo. E eu aí compreendo. Agora, logo no primeiro, é o Mercedes e o Aeroporto. Muito bem, e vamos continuar seguramente a acompanhar-se até ao dia 10 de Outubro, no momento em que o Governo vai ter que apresentar o documento no Parlamento. Vamos acompanhando, Duarte Pacheco, Vitalino Canas, obrigado a ambos por terem estado no Explicador esta manhã. Bom dia, boa semana. Muito obrigado, bom dia, bom dia, obrigado.